e bem-vindas e bem-vindos ao Naive Investor meu nome é Gustavo Sayani hoje é dia 24 de fevereiro de 2023 e esse é o nosso episódio número 928 eu recebi um comentário aqui do Marcelo gestão de análise Mercado Livre é uma boa ideia mesmo é nunca analisei o Mercado Livre eu sou cliente é bem assíduo né boa parte das coisas que eu compro em varejos é do Mercado Livre e como Mercado Livre era BDR né ele entrou no pacote lá nas empresas que não ainda não tinha olhado e como eu voltei a olhar BDR enfim é uma boa empresa para se olhar né então vamos lá Obrigado Marcelo pela sugestão aliás e abrir um espaço aqui para o Mercado Livre acho que o Mercado Livre nessa altura do campeonato dispensa apresentações né é de fato ele é o que a Amazon foi né no Brasil e acho que em outros países países da América Latina a própria Amazon não consegue né competir com a Mercado Livre no Brasil é bom Mercado Livre eu nem sei investor relations em relaciones inveterores sei lá como é que se fala isso aparentemente ele tá aqui e é em no padrão americano e temos aqui o de 2021 10k né que é o tipo de AFP lá Estados Unidos pequeno até para mim fico imaginando de vocês tá aqui 2021 tá vai estar um pouco desatualizado e assim eu diria que tá vai estar na crista da onda né do e-commerce né vai ter pego 2020 2021 em que o efeito da Covid sobre o varejo é e soprou muito a favor do varejo digital né as pessoas mal podiam sair de casa e aparentemente aqui olha patrimônio um bilhão um bilhão um bilhão que expressa em dólar está um bilhão quinhentos e trinta e dois eu vou corrigir aqui pronto é um bilhão quinhentos e trinta e dois eu vou fazer tudo de dois mil e vinte e um então para começar o passivo o oito bilhões quinhentos e sessenta e nove bom então já assim de cara a essa comparação e é entre o passivo patrimônio é assusta né porque vai ser mais de cinco vezes aí eu passei o seu patrimônio quase seis e vamos ver dívidas né o loan payable é um bilhão duzentos e oitenta e cinco e isso de curto prazo de longo prazo mais dois bilhões duzentos e trinta e três um três bilhões quinhentos e dezoito a dívida seu patrimônio vai ser mais de dois dois ponto três e passivo patrimônio vai ser cinco ponto seis é o que pensar desses números né se for seguir sem nenhum senso crítico é a regra que eu procuro seguir tá completamente fora né porque eu prefiro manter os meus investimentos em empresas que mantenham esse número aqui entre 0 e 0.5 e aqui assim não muito longe de um dois porém tem mil fatores que a gente pode e é repensar né mercado livre é a gente quer que ela seja uma empresa leve de ativos ou imagina que ela seria né porque ela é um marketplace né então lá sim vai ter a talvez vai ter um um depósito né então isso seria um ativo ali e tal mas não muito mais que isso diferente por exemplo de uma usina siderúrgica que vai ter realmente maquinário fábrica para as próprias usinas e tal e aí a gente compara isso aqui também com a capacidade demonstrada de gerar resultado aí vai entrar outros fatores aí que a gente pode tentar falar um pouco mas vamos então vamos vamos olhando mais aqui receita 6 bilhões cento e quarenta e nove salto aos olhos olhando os outros números os outros anos perdão o crescimento enorme né da receita inclusive de 2020 para 2021 né já de 2019 para 2020 olha 2,200 para 3,600 muito mais 50 por cento de crescimento ali e aqui de repente não vai chegar a 100 por cento né em cima de 2020 mais mais de 50 por cento de novo então realmente é isso aqui algo a se pensar tá então 6 bilhões 149 bilhões 149 eu esqueci de fazer a liquidez corrente aqui deixa eu voltar ali liquidez corrente só recapitulando é o ativo circulante ou corrente 8 bilhões 175 no caso divididos pelo do passivo circulante então 5 bilhões 837 1.4 e abaixo de 1.5 e também assim temos de balanças em tradicional não seriam números nada bons é é lucro 83 milhões aparentemente é liquidez corrente é perdão é fluxo de caixa livre tô aqui a gente vai olhar e a maneira que eu faço eu pego eu somo né o fluxo de caixa operacional no caso aqui 965 milhões e somo com o de investimento que nesse caso que foi menos um bilhão 597 menos 632 e queimando caixa aqui a jóia então assim olha olhando esse ano esse ano 2021 que foi um ano muito favorável né para o e-commerce o balanço é um balanço complicado lucro muito pequeno é uma margem a irrisória né se for olhar lucro sobre a receita aqui e queimando caixa então olhando essa fotografia simplista aqui não investiria no mercado livre né porém não é bem assim que a coisa funciona né isso aqui é um ângulo é muito limitado aqui vamos olhar o balanço aqui aqui existe o balanço de em 2020 né então olha patrimônio líquido aqui 2020 terminou em um bilhão seiscentos e cinquenta e dois então notem que ele caiu né mesmo antes de se considerar a inflação e a passivo e quatro bilhões oitocentos e setenta e cinco é um passivo também sobe para caramba e é dívidas e 548 correntes e mais 861 não corrente um bilhão quatrocentos e nove então notem que a dívida aqui é mais do que dobrou né acho que sobe uma vez e meia aí a mais né então se vê aqui uma uma deterioração do balanço mesmo né e que descorrente cinco bilhões trezentos e quarenta e sete o que é o ativo correntes divididos por três bilhões seiscentos e trinta e seis aqui era um ponto quarenta e sete então se vê aqui uma deterioração geral do balanço na olhado de uma maneira simplista aqui ou isoladamente né tá agora eu vou colocar receita de dois mil e vinte três bilhões seiscentos e noventa e já vou anotar a receita de dois mil e dezenove também que foi de dois bilhões duzentos e sessenta e seis e a gente observa aqui aquilo que eu falei de um crescimento de receita bem pronunciado aqui isso aí é inegável e aí os lucros né a gente tinha notado aqui oitenta e três milhões em dois mil e vinte ela perde arredondando aqui um milhão e em dois mil e dezenove ela havia perdido cento e setenta e dois milhões estão na média aqui nesses três anos que foram muito favorável e favoráveis ela tem um lucro negativo na média fluxo de caixa livre e agora de dois mil e vinte então operacional aqui um bilhão cento e oitenta e três o investimento menos duzentos e quinta e dois então fluxo de caixa livre positivo em novecentos e trinta e um mil milhões em dois mil e dezenove e quatrocentos e cinquenta e um milhões de operacional e de investimento menos um bilhão quatrocentos e quarenta e oito e o menos 997 também na média aqui vai ficar negativo então assim três anos aí eu fui pensar disso tudo aqui e a vontade que dá é comparar com a Amazon né e não agora né Amazon há vinte anos atrás talvez será que o mercado livre já tem vinte anos operação sei lá quanto tempo tem aliás boa coisa para você ver Mercado Libre é a fã um dedo é a fã um dedo sei lá e a 1999 na verdade ela não é tão mais nova do que o próprio Amazon né agora é um pouco diferente porque e vamos ver aqui dates a sei lá sei lá operations Brasil não sei 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 não tá muito fácil não tá assim imediato de achar aqui mas eu lembro do Mercado Livre ah sei lá mais 15 anos no Brasil coisa assim e tá porque eu tô falando isso tudo por causa dessa comparação possível com a Amazon e que comparação seria essa né Amazon teve essa estratégia de ficar zerada no lucro zerada aqui no fluxo de caixa livre né e reinvestir 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 para buscar crescimento né que é uma questão de que o vencedor leva tudo né acreditam né essas empresas vão para essa estratégia de e é muito capilar e é um clássico do varejo né é um clássico do varejo né e às vezes de fato dá muito certo como no próprio caso da Amazon né é um clássico do varejo né é um clássico do varejo né é um clássico do varejo investe né porque eu diria que e não tem a matemática não mostra nada você fica é vulnerável a e a cegueira no qualitativo né e agora vamos olhar quanto ela tá custando no Mercado Livre e a Market Cap eu tenho colocado Yahoo Finance só porque ele tem sido mais confiável do que qualquer coisa aqui 57 bilhões 148 de acordo com isso aqui então vamos pensar nesse número 148 não sei nem faz tanta diferença aqui aqui é comparar com essa receita aqui né é aproximando um pouco da 10 vezes essa receita pouco menos de 10 vezes né 9 10 vezes e aí assim é muito muitas coisas anedotas né como eu trabalho em startup né há muito tempo inclusive startup e aí duas ou três já de tecnologia né não tô falando da minha parceria de investimento não essa tá rolando a gente ouve muito assim faixas de relação entre preço e receita no começo né e 10 vezes é um número até que passou aí né nos últimos anos até se falava em 15 vezes mas só que para empresas muito em um momento mais inicial série A né agora uma empresa que já tá aí na bolsa tem um bom tempo tal né pagar 10 vezes a receita empresa implica que você acredita que você acredita que ela vai continuar crescendo bastante já a partir desse patamar aqui bom aí a gente tem que fazer uma análise da gente mesmo né eu tenho qualquer possibilidade de ter uma conclusão confiável em relação a isso mas é esse que não vai entrar em relação a se fazer uma sobre a gente não tá agora mas agora agora essa é legal a gente brincar aqui né a gente comparações aqui qual é a receita da Amazon A receita da Amazon é muito grande, né? Então, ela chegou aqui a 470 bilhões, né? Então, é até louco olhar isso aqui e falar, será que é isso mesmo, né? É, na verdade, deixa eu até olhar aqui, o que eu fiz aqui, vou até rever aqui, porque eu peguei só de serviço, tá vendo? Eu não somei aqui. É porque o americano, as tabelas americanas são um pouco diferentes da brasileira, então eu caí nessa armadilha. Não vai mudar muita coisa, ó. Então, a receita, em vez de 6 bilhões e nananã, 7 bilhões e 69. Em 2020, é 3 bilhões e 973. E 2019, 2 bilhões e 296. Então, muda pouco, né? É, os lucros não estão errados e tal. Bom, assim, se for fazer uma comparação, alhos com bugalhos entre o Mercado Livre e a Amazon, daria para acreditar que a Amazon tem... Perdão, o Mercado Livre teria um potencial enorme de crescer a sua receita, né? Porque se o da Amazon é de... Quanto? 470 bilhões, né? Agora, a Amazon aí já se diversificou, né? A AWS é uma outra história. Trouxe bastante receita e muito resultado mesmo, lucro, fluxo de caixa livre. Então, aí você começa a imaginar, tá? Será que o Mercado Livre vai entrar para venda de infraestrutura, né? De tecnologia e tal. Enfim, assim, eu não tenho uma conclusão aqui, tá? A outra coisa que vale a pena pensar é qual é o múltiplo da... Já que a gente falou múltiplo da receita, né? Qual o múltiplo da receita da Amazon, ó? Aqui já está duas vezes e meia, sei lá. Isso porque eu acho que a Amazon caiu muito desde então, hein? 470. É, quase duas vezes e meia, certinho. Vamos ver aqui. Amazon Market Cap. Caiu aqui já 982, né? Porque as empresas de tecnologia viram suas cotações caírem, né? Tá. Qual a conclusão aqui sobre a Mercado Livre? Para mim, a Mercado Livre cai naquela caixinha imaginária das empresas que é difícil demais de emitir uma opinião, né? Essa caixa leva 95% a 98% das empresas, né? Para mim. É assim, faz parte, né? O que a gente faz aqui é justamente isso. Olha, se eu não tiver condição de opinar, deixa ali e vai aprendendo. Quem sabe um dia a gente tenha alguma condição, né? Então é isso. Mercado Livre eu deixo dessa forma aí. E aí vai ser, obviamente, interessante observar. A gente aceita que tem pontos cegos nas nossas filosofias, mas continua observando e aprendendo. Muito obrigado. Obrigado ao recado pela sugestão e até os próximos. Um abraço. Tchau, tchau.